A Bela e a Fera Era uma vez um mercador, ele tinha três filhas. Seu trabalho era viajar e vender seus produtos. Sempre que viajava, ele trazia presentes para as filhas. Em uma de suas viagens, as filhas mais velhas pediram presentes caros, mas Bela, a filha mais nova, pediu apenas uma rosa. Ele viajou, mas seus negócios não deram certo. O navio que trazia suas mercadorias afundou e ele perdeu tudo. Ele voltava para casa muito triste, mas no caminho, uma tempestade o pegou. Ele desceu do seu cavalo e entrou em um castelo que parecia abandonado. Entrando lá, ele foi recebido com as portas abertas e uma mesa cheia de comida. Mas, ninguém o recebeu. Ele comeu, encontrou um quarto e passou aquela noite. No dia seguinte, ele foi embora. Pegou seu cavalo, mas ao sair, lembrou que Bela havia pedido uma rosa. E no jardim, encontrou muitas rosas. Pensando que não teria nenhum problema, o mercador colheu uma rosa, mas nesse instante, ouviu um rugido enorme e assustador. E uma fera, monstruosa, apareceu. A fera reclamou, disse que havia recebido o mercador e deixado ficar em sua casa, mas, como pagamento, ele roubava suas rosas. O mercador pediu perdão, mas a fera não quis saber e disse que o seu castigo seria a morte. O mercador, desesperado, pediu para a fera que o deixasse ir em casa, se despedir das suas filhas. A fera aceitou, mas disse que ele teria que voltar imediatamente. Chegando em casa, o mercador contou tudo para as filhas. E Bela, com seu coração muito puro, decidiu ir até o castelo da fera e se entregar a ela em lugar do pai. Bela chegou no castelo e foi recebida, com as portas abertas, uma linda mesa com muitas comidas bonitas e também vestidos e joias, além de uma biblioteca imensa, com muitos livros. Somente no dia seguinte, a fera apareceu. Conversou com Bela, ela um pouco assustada, pensou que seria a hora da sua morte. Mas a fera disse que não, que ela poderia ficar no castelo para sempre. Depois de um tempo, Bela sentiu saudade do pai e das irmãs e pediu à fera permissão para ir vê-los. A fera disse que sim, mas que ela teria que voltar em pouco tempo, senão a fera morreria. Bela visitou sua família e ficou um bom tempo com eles. As irmãs fizeram de tudo para distraí-la, para que ela esquecesse a fera. E Bela foi ficando. Quando Bela se lembrou do compromisso com a fera, ela voltou correndo para o castelo. Mas era um pouco tarde, pois a fera estava muito doente. Bela declarou seu amor pela fera e, nesse instante, o feitiço foi quebrado. A fera se transformou novamente em um lindo príncipe. Os dois estavam apaixonados e se casaram, e viveram todos felizes para sempre. Menos as irmãs invejosas de Bela.